Música Corre turma, ele usa B1 Exige a Bardal B1 para motores jovens Eu já disse, Bardal é fogo, cuidado com ele Deixe os motores velhos por minha conta, eu encho tudo de carvão Para motores cansados, Bardal B2 é a solução E lembre-se, na compra de qualquer produto Bardal, você ganha um bonequinho da turminha brava Tudo também, Bardal